Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Policiais da Delegacia de TAPES cumpriram na tarde da quarta-feira, 21 de dezembro, um mandado de prisão contra um homem de 48 anos. Os policiais civis que investigavam o homem efetuaram a prisão do indivíduo, identificado pelas iniciais NSP, na cidade de São Jerônimo, na região carbonífera do estado. O indivíduo teria praticado estupro contra uma adolescente em 2004, quando morava em Sentinela do Sul. Ele foi encaminhado para o presídio estadual de Camacuã, onde permanecerá à disposição do judiciário.